E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, seja muito bem-vindo. Você vai falar, Nelson, você tá na Jeep? Eu tô na Jeep, mas dessa vez é pra gravar o carro difícil da gente ver na concessionária. A gente vê muito ele na propaganda, tô falando desse carro aqui ó, o Jeep Trailhawk. Nessa versão do novo Renegade eu não trouxe ainda nenhuma imagem do Trailhawk, ainda mais nessa cor aqui, laranja, que é a cor da propaganda. Esse daqui é o verdadeiro aventureiro, né, que eles colocam lá, com rodinha especial, toda uma preparação pra ser o verdadeiro off-road, com tração nas quatro rodas e motor turbo. Vamos conhecer tudo que esse carro tem que diferencia ali das outras versões? Se inscreve no canal, hein? Deixa seu like e seu joinha, acompanha o vídeo depois da vinheta. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Bom, você já tá vendo que hoje eu tô filmando com a câmera na minha mão. Tô sem a minha companheira, minha princesa, mas vamos mostrar o que esse carro oferece, né? Você já começa a perceber que ele tá nessa cor laranja, toda a identidade da Jeep aqui, né? Conheça aqui a sua aventura, um design bacana que a Jeep oferece. Isso também é transmitido no design da concessionária, é sempre uma concessionária muito bonita. E esse laranjão aqui tem uma cor chamativa, alguns detalhes aqui, né? Que é próprio da versão, como esse adesivo aqui em cima, que é fosco, preto e vermelho, contrastando aqui com o escrito Trailhawk. Na frente a gente já encontra os faróis do tipo LED, full LED, né? Tem o DRL aqui em volta e aqui dentro escrito Jeep no farol, farol com um brilho muito intenso. Aqui embaixo também encontramos o farol de neblina, também em DRL nessa colmeia. E aqui embaixo, ó, sensores de estacionamento. Sai de um pouco de perto do carro, se você ver que ele tem esses detalhezinhos, temos ali embaixo um vermelho no para-choque, né? Coisa que a gente não via em outras versões. Nessa daqui tem sensor de estacionamento de novo, entrada de ar e a grade com as sete entradas de ar aqui, em preto e um grafite aqui, que também é repetido na moldura aqui embaixo. Frente muito bonita, tá mais estreito, né? Esse detalhe dos faróis. E aqui a gente tem um refletor, um refletivo, que não é a seta, mas dá um charmezinho aqui para a lateral na parte da frente. Uma coisa que a gente encontra também nesse carro é aqui na parte superior aqui em cima, né? Onde acomoda o retrovisor, não sei se dá para ver. Temos câmeras e sensores ali que servem para cuidar dessa parte de segurança assistiva do carro. Ah, uma coisa que é tradicional dessa versão, o Trail Hated. Hoje pela lateral não vou aparecer como de costume, mas vou mostrar o carro aqui para você. Você já está aparecendo aqui embaixo, né? A medida dele, você sabe que o Jeep Renegade, dentro dos seus concorrentes, é o mais alto. Tem um ótimo entre-eixos também. E a gente encontra nessa versão aqui de diferente, as rodas aro 17 polegadas, com um desenho único dela, né? O prata e o cinza grafite. Detalhezinho aqui, ó. O Jeepzinho Willys laranja aqui. Freio a disco lá no fundo. Suspensão independente nas quatro rodas. Uma coisa que eu sempre elogio, né? A roda traseira também no mesmo padrão da frente. Suspensão independente. Moldura na caixa de rodas. E pega toda essa lateral do carro. Sensor aqui de estacionamento lateral. Retrovisor na cor. Grafite, né? Para combinar com os detalhezinhos que a gente encontra na frente. Repetidor de seta. O Jeep escrito aqui. Os detalhezinhos bem interessantes. Teto, biton. Então ele é laranja e preto. Então você vê que o teto é biton. Mas aqui tem uma surpresinha aqui em cima que depois eu vou mostrar para vocês. O rack do teto também, ó. É grafite para combinar com o retrovisor. A maçaneta é laranja. Com chave tipo presencial. Então se você aperta o botãozinho, ela abre. Você aperta o botãozinho, ela fecha. Por falar em chave. Olha aqui. Essa chave aqui. Essa chave aqui, ela tem botõezinhos para você abrir a porta do carro. Abrir o porta-malas. E dois apertões aqui, ó. Nesse doizinho aqui. Você aciona a partida remota. Então se você deixou o seu Jeep laranjão com o teto aberto no vidro ali. Entrando o som. Vai estar quente o couro. O banco de couro. Você dá duas partidas, ele aciona automaticamente sem abrir a porta do carro. E começa a resfriar, refrigerar o carro por dentro. Renegade aqui também, ó. Ele é grafite. Para combinar com todo esse detalhezinho aqui. Grafite no carro. Pela traseira, pelo porta-malas. Tem essa iluminação laranja. Graças a esse nosso maravilhoso sol hoje aqui americano. Entrando para essa vitrine, né? Toda embidraçada essa parte aqui. Iluminando o carro. Você percebe a cor dele. Muito bonita. Lanterna traseira. É full LED. Então você percebe que mudou o desenho. Tem um jipezinho escrito aqui, ó. Full LED nas duas lanternas. Que a gente encontra aqui repetidor de luz e freio. Desembaçador traseiro. E limpador traseiro. T270, tá? 4x4. Então esse carro tem tração nas quatro rodas. E aqui embaixo, ó. A versão Trailhawk. Deixa eu virar aqui para você ver na luz o brilho do Trailhawk. Sensor de estacionamento no para-choque, né? Câmera de ré aqui embaixo do Jeep. E também é grafite. E aqui é legal dessa versão aqui. Para-choque preto. Com grafite. E aqui, ó. Um gancho em aço. Pintado de vermelho. Para, se necessário, você rebocar alguém que precise de ajuda. Porta-malas, abertura elétrica. Onde você aperta que abre. Aqui dentro já encontramos o logozinho, né? Frente da Jeep Willys. Todo em plástico. Porta-malas de 320 litros. Todo carpetado. Tem redinha aqui para você colocar itens. Iluminação. Iluminação. Mais uma redinha para itens aqui. Aqui tem um compartimento secreto, né? Para você guardar, acessar caixa de fusíveis do carro. Olha só que bela surpresa. Deixa eu tirar aqui o capítulo. O step não é do tipo provisório. O step é uma roda real de 17 polegadas. Iguais as rodas que você encontra no veículo. Que bom, hein? Não é step provisório. Esse tampão aqui você consegue baixar e subir ele para ter mais capacidade de porta-malas. Isofix. Top tagger, né? Esse carro tem ganchinhos aqui para você colocar sua bagagem. Mais ganchinhos aqui para sacolas. Você vai lá no mercado, você coloca aqui e não fica balançando. Interessante o porta-malas. E para você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo para vender carro antes dos 4 anos, ou para você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Olha só, você vai falar assim, Nelson, você abriu o motor, mas já estamos cansados de ouvir você falar desse motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27 quilos de torque. É o mesmo motor? É, mas tem diferença. Esse motor aqui eu vou mostrar para vocês. Vou começar mostrando a tampa do capô aqui. Tem a parte laranja, como você viu, manta acústica, né? Metalezinho da manta acústica. A pintura aqui, faltou, spray, né? Como você fala, faltou um pouco de capricho aqui na pintura, mas, ok? O motor aqui, inscrição turbo, é o motor do grupo Stellantis 1.3 turbo, 4 cilindros de 185 cavalos e 27 quilos de torque. A diferença é diferente dos outros? É, por quê? Porque esse daqui, ele está aliado a um câmbio de 9 marchas. Todos os outros, câmbio de 6 velocidades. Esse como é 4x4, tem um câmbio aí com mais opções de marchas. 9 marchas nesse modelo aqui. Isso muda alguma coisa no consumo? Vamos dar uma olhada aqui, as médias do Inmetro. Olha só. O Inmetro diz aqui que no etanol esse carro faz 6.3 e 7.6. 6.3 na cidade, 7.6 na rodovia. Na gasolina, 9.1. Na cidade, 10.8. Vamos só conferir aqui, ó. Tem um outro Renegade. Vamos dar uma olhada aqui se mudou o consumo. Mudou. Esse é um 4x2. 7.7 e 9.1. 11 e 12.8. Então, se você quer ter um carro 4x4, certifique-se de que você precise de um 4x4. Porque, graças ao conjunto dele, né, de tração ao câmbio de 9 marchas, ele vai gastar mais. Então, você está levando muitas vezes um carro achando que é um baita benefício, mas eu moro na cidade, né? Eu estou andando no shopping. Não precisa de um 4x4? Não. Então, é para quem gosta de pegar terra, quem gosta de andar na lama, para quem precisa de tração nas 4 rodas realmente. Pelo menos, é a minha recomendação. Vamos conhecer o carro por dentro, então. Na porta, a gente encontra um plástico duro nessa parte superior. Mas aqui, ó, já entra o soft touch nessa parte cinza. É toda macia, né, combinando com a cor dos bancos. Trava aqui das portas, trava dos vidros elétricos. E também o ajuste do retrovisor elétrico. Trava aqui da porta também, né, nós temos aqui o puxadorzinho prata. Detalhezinho que vem aqui ali, plástico. Moldura vermelha aqui, né, com o simbolozinho da Jeep no alto-falante. Para combinar com os outros itens do carro, costura vermelha, o banco também, ó. Banco com aquele suporte de cabeça, encosto de cabeça alongado. Trailhawk, escrito em vermelho, costura vermelha. Desenho do banco bem interessante. Importante, muito bonito. Todos os detalhezinhos do carro são em vermelho. Tem aqui ajuste de altura do banco. Ajuste de altura do banco, ajuste de encosto lombar. Inscrição SRS. Airbags, porque ele tem sete airbags. Tem airbag pra caramba aqui. Vamos conhecer o carro por dentro. O gostoso daqui é fazer isso, ó. Tirar a etiquetinha. Depois eu devolvo somente para a filmagem. Esse é o painel do Jeep. Você fala, é igual aos outros? É igual aos outros. Mas esse é um trailhawk. Os outros não tem o aro vermelho, não tem isso. Não tem algumas coisas diferenciadas. Você vai falar, Nelson, mas o S... O Série S 4x4 também tem essas coisas. É. Mas esse tem um apelo visual, ó. A propaganda, a propaganda oficial da Jeep é com ele laranja. Então esse é o laranjinha. Nessa folha aqui, que é a folha que fala do preço do carro, tem bastante coisa interessante que dá pra gente ler que tem. Inclusive o preço, ó. 185.590. Tem desconto pra pessoa com deficiência em escala aqui. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o preço e também o preço pra PCD, que eu tenho que calcular lá quanto que é. Tem tração nas quatro rodas com modo seletor, câmbio de nove velocidades, sete airbags, monitoramento de ponto cego com detector de tráfego traseiro, Hill Descent Control, comutação dos faróis, chave presencial, sensor crepuscular de chuva, retrovisor eletrocrômico, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Ele tem um negocinho aqui, ó. Pra você apertar o eletrocrômico. Rodas 17 polegadas, parque assist, banco em couro, ar digital dual zone, carregador sem fio, painelzão dele de 7 polegadas aqui no meio. Vou mostrar tudo certinho também. Multimídia Uconnect de 8.4, frenagem de emergência, frenagem automática, aviso de mudança de faixa, detector de fatiga, reconhecimento de placas, faróis em LED, câmara de ré, selo trail-headed, trail-headed, no inglês é uma bosta, suspensão elevada. E opções de cores aqui, né? Essas opções de cores aqui. Vamos lá mostrar então o que esse carro tem de legal, parte por parte. Começando aqui, o botãozinho, né, tradicional, modo alto, porque ele tem sensor crepuscular. O painel, vale lembrar vocês, ó, vou chegar bem pertinho aqui, ó. Ó, ó. A unha enfiando. Tudo isso daqui, ó, é macio, é borracha macia. Plástico duro é aqui, é aqui nesse detalhezinho. Isso que eu gosto no acabamento desse carro aqui. No volante, três raios em couro, logo da Jeep, airbag de novo, porque você sabe que eu tô falando pra vocês, tem sete airbags, vão dar uma partida pra ligar o ar-condicionado. Ó, partidona funciona, já aparece ali, ó, não, vamos desligar. Então, resumo do que foi, o que aconteceu, né, e vamos ligar de novo, painelzão, olha que bonito, trail, hawk. Deu a partida, vamos ligar o ar-condicionado aqui já, ó, eita ventão, é dual zone, então vamos deixar a minha zona gelada. Volantão em couro, pedal shifts, então tem aqui pra você trocar, mudar entre as nove marchas, detalhezinho vermelho aqui, o painel digital você já tá vendo, e você consegue controlar ele por aqui, ó, ativar airbags, modo de performance, e tudo isso aqui você consegue mexer por aqui, e atendimento do telefone também. Aqui também você consegue controlar o piloto automático desse carro aqui, tá bom? E os recursos de segurança, todos pra esses dois controles. Esse recurso de segurança, como eu disse, aqui, ó, tem um outro easter eggzinho, né, da Jeep, aqui nessa caixinha aqui, ele tem aquela câmera, que filma, né, a frente e tal. Então esse carro, ele tem o alerta de colisão frontal com frenagem automática, alerta de mudança de faixa, então ele ajuda, né, se você muda de faixa, ele volta, e tem também o leitor de placa. O que que é o leitor de placa? Poxa, tem uma placa 30 por hora, ele vai ler e vai te avisar no painel, muitas vezes você não percebeu qual é a velocidade da via, então lê as placas e faz esse aviso pra você. Fora isso, o retrovisor também, como foi falado, é o fotocrômico, eletrocrômico, não sei bem o nome certo desse aqui, é fotocrômico, eletrocrômico. Tem aqui, ajuste de altura, e ajuste de profundidade. Oxe, se não tivesse, seria muito, muito esquisito, né? Temos aqui também a multimídia, com mais uma frentinha do Jeep aqui, as duas saídas de ar-condicionado. Aqui, tudo borracho, tudo afundo o dedo, macio. Aqui, moldura, é um plástico duro. A gente consegue ligar por aqui, já vou diminuir o som aqui, pra você conseguir ver a multimídia de 8.4 polegada, fantástica, ela tem o GPS embarcado do próprio dela, espelhamento sem fio de Android Auto e Apple CarPlay, as coisas aqui do carro, né? Pra você ver, segurança e direção assistida, tudo isso daí. Mais pra baixo, ar-condicionado, um botãozinho de mudo, o som, pode desligar a tela se você quiser, às vezes incomoda, né? Aqui, ativar aqui, estacionamento ativo, mudar para o modo drive. Ele também tem o estacionamento automático. Ah, ele tem isso aqui, verdade, o Auto Parking, ele estaciona sozinho, tá? Pra você quebração, tem essa função, desativar o barulho do sensor de sinal, estacionamento e o controle de estabilidade de tração. O volume e o modo do botão da multimídia, que eu acho perfeito, porque é digital, mas tem um botão físico. O ar-condicionado do Allzone, desligou o ar, ligou o ar, viu a temperatura, sua temperatura, a temperatura da sua cremosa aqui do lado, os modos de posição de ar-condicionado. Aqui embaixo, temos as mágicas da tração das quatro rodas, modo alto, modo esporte, modo para neve, modo para areia ou lama e modo para pedras, pedregulhos, 4x4 travado, 4x4 reduzida e auxílio de descida em rampa, né? Então tem todos os modos aqui, se você quiser, deixa no modo automático, que ele mesmo consegue detectar qual tipo de terreno, qual tipo de solo que ele tá e fazer a conversão. Uma saída USB-C, uma saída USB, tomadinha 12 volts. Aqui, ó, que bacana, cadê meu telefone? Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um carregador de celular por indução, ó. Coloquei meu celular, você vê que já começa a acender a luzinha aqui e ele tá carregando. Então você não precisa mais de fio, você consegue espelhar seu smartphone para a tela, para usar o Android Auto ou Apple CarPlay, colocou o celularzinho aqui, ó. Começa a carregar sem se preocupar com isso daí. Deixa eu guardar no meu bolsinho aqui. Câmbio aqui, tem um plástico aqui que tá me atrapalhando. Câmbio automático de nove marchas, posição aqui para você trocar manual aqui, né? Ou pedal shifts. Se eu tenho pedal shifts, eu não esqueço disso aqui. Freio eletrônico, puxei aqui, controle de estabilidade de tração aqui também e aqui é o botão do start-stop para você ativar. Correção aqui, controle de estabilidade de tração, aqui é do permanência em faixa. Acho que eu falei estabilidade de tração na hora que eu tava falando de lá, não falei? Eu acho que sim. Deixa eu tirar aqui a bolsinha da GoPro, vou colocar aqui no painel, essa folha também no painel, porque eu vou te mostrar isso aqui, o porta coisas a mais que o Jeep tem, né? Todos eles têm, mas ele tem essa aqui em couro. Porta-luvas, suave, descida e iluminado, uma boa abertura de boca de porta-luvas, né? Cabe bastante coisa aí. Jeep, 1941 em encosto. Você consegue abrir em couro com costura também vermelha. Porta-garrafinhas aqui, a porta-latinhas, mais um local que você colocar sei lá o que, celular, pendurar alguma coisa aqui, o que você tiver interesse. Porta do passageiro, parecida. Mais uma coisa que esse carro tem aqui, você tá vendo, né? O porta-chifres. Esse daqui é o carro com teto solar e a gente consegue controlar por aqui, ó. Ó, apertou aqui, ó. Você fecha a cortininha. Cortininha fechando, ó. Maravilha! Pra criar uma cortininha semi-transparente, não sei se dá pra você ver, dá pra ver a iluminação do teto ali. Semi-transparente, não é aquela que vai deixar seu carro muito escuro, mas vai te proteger dos raios UV. Você consegue puxar aqui, ó. Apertando aqui o botão, você consegue abrir. Aqui tem o teto também, tá? Tem dois botõezinhos pro teto. Um pra você deixar ele meio abertinho, assim, desse jeito, né? Fica meio vocadinho. Ou se você tá na praia, com óculos de sol, chapéuzinho na cabeça pra não queimar o couro cabeludo, já que seu cabelo tá caindo, você pode deixar ele abertão, assim. Com ele aberto, você consegue se projetar pra fora do carro, eu não recomendo, mas dá, dá. Ele é panorâmico, então você tá vendo que até lá atrás, né, dá pra ver o teto solar. Por falar, lá de trás, vamos dar uma olhada lá. Bom, no banco de trás, posição é bacana, banco confortável, não tem aquela elevação muito alta no banco aqui pra quem vem no meio. Também não tem um porta-copos, que é muito bom quando você tem duas pessoas, mas incomoda muito quando você tem que levar uma pessoa aqui no meio, porque aquilo machuca as costas e a bunda aqui normalmente é elevada. O banco é mais reto, então não tem problema pra quem vem atrás. O ajuste de cabeça aqui tá bacana, a porta, plástico duro aqui também com soft touch nessa parte, macia, como é na parte da frente, vidro elétrico, trava dos vidros aqui. Uma coisa é que assim, na minha posição de dirigir tava legal lá, mas aqui ó, pega meu joelho atrás, então eu tenho 1,82m e muitos quilos a mais do que eu deveria. Então com perna aberta aqui ó, sem problema nenhum, mas se vier mais uma pessoa e tiver que fechar as minhas pernas aqui, eu pego no banco de trás. Tem suporte, né, o porta-pedras pros meus filhos, que eles adoram guardar pedra, não sei por qual motivo, aqui. Vou mostrar aqui embaixo. Olha só, eu falando das minhas pernas, né, aqui também tem uma etiquetinha Trailhawk, né, com porta-copos aqui, com alto-falante, mas aqui já não temos mais aquela moldura vermelha, bonitona, que a gente encontra ali na frente, mas o banco sim, tem costura vermelha bonita, né, airbags, aviso de airbags aqui, tem a alça PQP com iluminação aqui atrás, tô mostrando pras montadoras que não colocam luz pra quem vem atrás quando tem teto solar, falar, não tem como, tem como sim, se quiser tem, né, não quer, não quer se esforçar. Não tem saída de ar-condicionado aqui atrás, mas tem uma saída USB pra quem vem colocar seu smartphone pra carregar. Um túnel central um pouco alto e largo, né, mas nada extra, nossa, meu Deus do céu, não dá pra mim andar. Olha a vista bonita de quem vem aqui atrás, né, olhando esse painelzão, muito top. Olha só, vamos falar sobre os pontos positivos e pontos negativos dessa versão desse Jeep aqui, a Trailhawk, né, é a mais completa sendo a aventureira, tem o Series S que é mais chiquetoso, esse daqui é mais pé no barro, né, essa versão aqui tem um ponto positivo, que é de todas as versões isso na Jeep. A construção, muito boa, suspensão independente, então você vai comprar um SUV, tem que ter suspensão independente e tração nas quatro rodas. Para quem precisa, ótimo. Ponto positivo do meu gosto é esse teto solar aqui, eu adoro teto solar, então teria, eu teria, teria teto solar. Ponto negativo, é o consumo, por quê? Como esse carro ele é mais pesado, né, porque ele tem a questão da tração, ele precisa de uma força, de uma distribuição de força diferente, ele gasta um pouco mais, então ponto negativo seria o consumo que é um pouco maior do que o seu irmão 4x2, ponto positivo é o teto. Agora a recomendação de compra, Nelson, hoje você precisa de um carro 4x4? Não, como eu disse, eu moro em cidade, eu ando 99% do meu tempo em asfalto, com bons asfaltos até, né, tirando os buraquinhos que tem aqui em Americana, e para todo quanto é lugar, são rosas buracadas, mas não que necessite de uma tração nas quatro rodas, com seleção de neve, putz, onde que eu vou andar na neve aqui? Assim, mas se você quer por um fetiche ter um carro 4x4, eu quero estar preparado, independente se eu precise, não, vai que uma hora acontece alguma coisa e eu precise, ótimo, é um carro que vai te servir muito bem para o dia a dia, carro urbano normal, né, você vê aqui um monte de tecnologia bacana e tal, e tem sim essa questão dessa preparação para terrenos mais acidentados, vamos dizer assim, lama, pedregulho e tal, eu não frequento esses lugares, então você pagaria, Nelson, R$185.590,00 nesse carro aqui, por ser 4x4,00, não, talvez eu optasse para um Jeep sim, mas nesse valor aqui eu iria muito mais para um Compass, um Compass, 4x2, daria para eu pegar um ótimo Compass com esse valor aqui, continuaria na Jeep, mas eu não pegaria, isso aqui é realmente para você que curte aquela aventura, pô, de final de semana eu gosto de ir lá para Boitu, vou pular de paraquedas, eu gosto de ir fazer tri, não sei o que lá, ótimo, esse é o carro que você precisa, você vai ter tudo isso daí com teto solar, luxuosidade, smartphone, carregamento automático, fantástico, fora isso, eu uso urbano, criançada, eu quero ir para passear para o shopping, eu vou para passear para o shopping, tem conforto, tem tudo isso daí, preço está na descrição do vídeo, R$185,00 que eu falei, mas para PCD tem desconto, para CNPJ tem desconto, tá bom, para o produtor rural tem desconto, então vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, espero ter ajudado você na sua decisão de compra, apresentando mais um modelo de Jeep disponível, acho que agora, acho que agora a gente apresentou todos os Renegade que tem, né, Sport, Longitude, acho que eu não apresentei o Limited, no Limited não, já foi o Série S, agora eu trai o Hawk com teto solar, gente, eu sou o Nelson, muito feliz em estar trazendo mais um carro para vocês, beijo no coração e tchau! e tchau!